As chuvas estão voltando aos poucos para regiões que estavam muito secas. E isso já tem mudado bastante a situação de várias cidades que vinham enfrentando uma longa estiagem. A gente vai agora com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Já podemos dizer que as chuvas voltaram ao seu ritmo normal? Estão voltando, Márcio. Aos pouquinhos estão voltando. Boa noite para você, para você que acompanha a gente também. Cidades, temos algumas cidades em que ainda não choveu ou algumas cidades em que choveu pouco. Ainda mais a gente tem visto que essa situação está melhorando sim. O mês de outubro vem marcando essa transição do período seco para o período úmido. Em alguns lugares até já choveu além da média prevista para o mês. Nesse fim de semana, você lembra, choveu bastante no sudeste e também no centro-oeste. E isso acabou ajudando a melhorar essa situação. Sabe o que vem melhorando também? A umidade do solo. Esse índice é bem importante de ser acompanhado porque mostra a questão da quantidade de água presente na terra. O solo no úmido, na medida certa, acaba ajudando no desenvolvimento das plantas, melhora inclusive o nível dos rios. Vamos ver a comparação entre esses dois mapas aqui. O primeiro do dia 12 de outubro e esse outro mapa aqui de ontem. Quanto mais vermelha a cor que a gente vê aqui no mapa, mais seco está a região. Quanto mais verde, mais úmido está. Então, olha que em praticamente uma semana, essa situação já mudou bastante. Principalmente aqui, entre São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Basicamente, interior do nordeste também. Melhorou também em grande parte aqui do centro-oeste. Algumas áreas também do norte, principalmente aqui, Tocantins. E em Brasília, que chegou a ficar mais de cinco meses sem um pingo de chuva, agora está chovendo todo dia, né? Essa imagem que você vê aí é do finzinho dessa tarde. E olha como é que a paisagem já está mudando também. Poucos dias, a grama que estava bem seca, bem larrom, né? Vem dando espaço aí para uma grama um pouco mais verdinha, um alívio e caiu um toró em Brasília essa tarde, Márcio. É um alívio para quem mora em Brasília, ainda mais depois de cinco meses de chuva. Mas diga para a gente, para amanhã, onde essa chuva está prevista? Está previsto principalmente para os três estados do sul e São Paulo também, inclusive, com chance de chuva bem forte. Amanhã. Tem muita instabilidade sobre essa região que vai acabar influenciando o tempo amanhã, gente. Então é preciso ficar em alerta para essas áreas que a gente vê aqui em amarelo no mapa, principalmente a fronteira do Rio Grande do Sul e também nessa região mais ao leste do Rio Grande, até São Paulo também. Chuvas podem cair bem volumosas, inclusive com ventos fortes. Em Porto Alegre, em Florianópolis, a chuva não vem tão intensa assim. Estão sendo previstas pancadas mais para o fim do dia, só que as máximas devem ser de 30 graus em Porto Alegre e 27 em Florianópolis. Já em Curitiba e em São Paulo, aí sim, aí pode ser um temporal forte. Isso porque vai ter uma frente fria passando pelo mar que vai mandar umidade para o continente. Então o dia vai ter algumas nuvens e as chuvas chegam ali durante a tarde. E a temperatura nessas duas capitais, então, amanhã está sendo prevista para 26 graus de máxima. Também pode chover amanhã desde Mato Grosso do Sul até o Amazonas, mas o dia começa bem ensolarado e com muito calor. Brasília tem previsão de máxima de 29 graus, Campo Grande 31 e Cuiabá podendo alcançar amanhã os 37 graus. Onde a gente vê aqui em amarelo no mapa, isso aqui é o tempo que fica firme o dia todo. É o caso, então, de Fortaleza, Recife, João Pessoa e também Palmas. Não tem previsão de chuva nessas capitais, no máximo se acontecer uma pancada isolada. Mas deve ter muitas nuvens no céu o dia todo. Temperaturas indo dos 31 aos 33 graus de máxima amanhã nessas capitais, Márcio. Ontem você falou da chegada de um ciclone extratropical para os próximos dias. Essa previsão se mantém? Se mantém, os meteorologistas estão fazendo esse acompanhamento dia após dia. A previsão é que esse ciclone se forme na região do Uruguai amanhã e aí comece a avançar na quinta-feira aqui para o Brasil também. De qualquer forma, gente, o sul e o sudeste até o centro-oeste vão sentir, então, esses efeitos. Veja comigo aqui na tela quais serão esses efeitos. Principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ter fortes temporais e rajadas de vento, podendo chegar até os 80 km por hora. Já nos estados, então, do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e até Minas Gerais, algumas áreas de Minas Gerais, o que a gente vai ver são algumas chuvas moderadas e uma certa ventania. No litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro, essas chuvas também não devem ser muito fortes, mas vai ter muito vento e o mar fica bem agitado. Então, Márcio, os meteorologistas vão seguir acompanhando essa formação desse ciclone nesses próximos dias, só que, apesar disso, ele vai se formar bem longe da costa, os impactos não devem ser tão grandes. De qualquer forma, a gente vai monitorando porque as mudanças podem vir a acontecer. Dentro de 80 km por hora, assustas a hora de ouvir, né? Derruba a árvore, destelha a casa, enfim, bastante atenção. Obrigado, Márcio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.